Seria muito louco se a Valve introduzisse no CSGO algumas skins de Desert Eagle, diferenciadas e inspiradas em outras skins de CS que já fizeram muito sucesso. Por exemplo, a gente podia ter uma Desert Eagle HAL. Já imaginaram uma skin de HAL pra Desert Eagle? Como que seria insano? Ninguém iria querer comprar rifle, todo mundo iria sair jogando só de desert. Vai o mesmo aí pra Desert Eagle Lore. Se existisse essa skin no CSGO, eu tenho certeza que o preço dela seria muito alto. Eu particularmente teria ela no inventário. Imagina uma dessa com uns adesivos. E algo que eu acho um pouco mais provável de acontecer seria a Valve adicionar uma Desert Eagle dourada ao CS. Quem sabe quando o jogo completar o aniversário de 10 anos, eles não trazem aí pra gente essa novidade, uma Desert Eagle dourada, que chamaria muita atenção. Mas como a gente não tem essas três digas que eu falei aí pra vocês, vamos classificar então as Desert Eagles que existem no CSGO. Vou fazer um rápido tier list aqui do meu gosto pessoal e vocês podem usar também esse ranking das Deserts se vocês tiverem afim de comprar uma skin dessas pro inventário de vocês. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa. Ah, ah, ah. K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Vamos lá então pessoal, vamos classificar aqui todas as Deserts do CSGO, inclusive a última que foi lançada que é essa daqui. Eu vou começar logo por ela, eu acho que com certeza ela não merece estar aqui no tier S, que é o melhor tier, mas eu vou deixar ela no tier A. Eu acho que pela primeira vez eles conseguiram introduzir uma Desert Eagle colorida, que ao mesmo tempo é bem bonita. Me seguindo a ordem aqui, ah, a Blaze já tem que vir aqui no tier S, é a minha Desert Eagle favorita, sem dúvidas. A Hypnotic eu não acho nem um pouco legal, mas também não tá entre as piores. A Bronze Deco eu digo o mesmo. Essa Meteorite eu acho muito paia. Cobalt Disruption, eu acredito que ela tem cores muito insanas, mas eu acho que esse estilo de camuflagem pixelado não é algo que agrada todo mundo. Essa Night Heist eu acho até mais bonita do que a Cobalt. Ela é bem acessível, bem baratinha. Emerald Eurmungan, eu não sei falar o nome dessa Digo desde que eles lançaram, mas sem dúvida tá entre as melhores Deserts do CSGO. Essa daqui sem dúvidas vai pro Rank D, uma das piores que tem. Golden Koi, acho uma boa alternativa de Jiggle, mas esse nome deixa com vontade de ter uma Desert Eagle dourada, então, sei lá, meio contraditório. Sunset Storm é uma Jiggle que eu acho insana. Existem dois modelos diferentes, eu nunca entendi isso direito, tem um nome chinês no final ali delas. Acho que a única diferença é que no handle da arma tem um detalhe a mais. E a Midnight Storm também é muito bonita. Eu acho a azulzinha até mais bonita do que as vermelhas. Essa cor íntia aqui, muito fraca. Desert Eagle Naga também acho bem fraquinha. Essa daqui eu nem conhecia, mano. Feia também. A Comichu Dragon eu acho irada, tá? Só que não tem umas cores tão fortes assim pra chegar aqui no tier A. Vou deixar ela no tier B. Eu acho bonita. Nada demais também. Essa Digo aqui eu nem sabia que existia, é meio feinha. Handicam é uma Desert Eagle que eu já tive no passado. Eu acho que ela merece o Rank B. Não é extraordinária. É uma Desert Eagle até cara pro que ela entrega. Essa Desert Pilot, eu vou deixar ela aqui junto com essas, tipo, muito normal, tá ligado? Mesma coisa pra Digo Conspiracy. Ela é bonita por ser uma skin escurecida, né? Mas não é tão legal assim. Já tive no meu inventário. Essa daqui é muito feia. Print Stream, meus amigos. Print Stream chegou com tudo, mano. É a segunda melhor Desert Eagle na minha opinião. Muito, muito top. Acho que só perde pra Digo Blaze porque é muito clássica. Essa daqui eu não gosto dessa. Essa Oxide Blaze é, tipo, uma versão estragada da Blaze. Bem feia também. Cold Red é uma opção de Digo. Um pouco barato se comparado com as que estão aqui em cima dela. A Light Rail eu vou colocar aqui no Tier C. Acho que é a melhor desse Tier aqui. E essa Fennec Fox aqui, mano. Acho que é assim que fala. Quando lançou eu gostei muito. Cores bem chamativas. Talvez lembre um pouco, assim, o dragão da Dragon Lore. Mas não tem aquele amarelo, verde, sei lá, né? Mecha Industries. Eu acho que fica aqui pelo Rank B. É uma skin bonita. Mas depois que saiu a Print Stream, tipo, acabou com ela. Essas aqui do final, mano. Basicamente vai ficar quase tudo aqui no Rank D. A Crimson Abbey eu vou ter que jogar ela aqui no Rank A. Porque eu já tive no passado uma Factory New. É sensacional, mano. É bonita. Ela é um pouco enjoativa, tá ligado? Mas eu vou deixá-la aqui entre as três melhores do Tier A. E a Night é muito feia. Essa Sputnik também é muito feinha. Esse daqui é o meu Tier List, mano. Giggle Blaze, Print Stream e a Emerald são as mais insanas. Se você concorda comigo com essa lista, deixa nos comentários. Se você discorda também, fala aí o que você acha que tá errado. Deixa um like no vídeo pra mim. E a gente se vê na próxima vez aqui no canal. Falou!